Hoje serão interrogados os policiais militares envolvidos na morte de Gabriel Cavalheiro. Esses policiais serão interrogados na data de hoje pela Justiça Militar e o julgamento ocorrerá amanhã. Entretanto, não é pelo crime de homicídio. O crime de homicídio será julgado pelo Tribunal do Júri da comarca de São Gabriel. Os crimes que serão analisados amanhã, julgados amanhã, pela Justiça Militar aqui de Porto Alegre, são os crimes de falsidade ideológica e ocultação de cadáver. Por que isso? Porque crimes cometidos por policiais militares no exercício da função são julgados pela Justiça Militar. Exceto o crime de homicídio. Houve uma alteração legislativa e desde 1996, policiais militares no exercício da função que cometem crime de homicídio consumado ou tentado contra civis, são julgados pelo Tribunal do Júri e não mais pela Justiça Militar como eram até então. Esta é a razão pela qual serão interrogados aqui e hoje só por esses dois crimes, de falsidade ideológica e de ocultação de cadáver. E aí E aí Obrigado.